Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Teto, fala! Deu? Como é que é teu nome? Teu nome? Meu nome? Nilva Freda! Quantos anos de carnaval? Quantos anos? Quantos anos de carnaval? Quantos anos? De carnaval! De carnaval, uns 10 anos! E qual é a escola que tu torce? Ah, o Curujão, o Apito! E o teu nome? Yara! Pra qual escola que tu torce? Apito de Ouro, sou uma ex-integrante do Apito! E esse ano tu não vai sair na avenida? Não, 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 já encerrei a carreira! Tu já pendurou a chuteira na avenida também? Hã? Já pendurou a chuteira ou continuou saindo da escola? Não, minhas netas saem! Minhas netas saem! No Curujão e no Apito! Então tá! Segue no embalo aquele! Minhas netas saem! 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 Legenda por Sônia Ruberti